Música Ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidem que avaliação de bem penhorado realizada sem a substituição processual de parte falecida é nulidade relativa. Por unanimidade, o colegiado negou o recurso de uma herdeira que buscava anular a avaliação de imóvel do falecido feita após a sua morte. Seguindo o voto do relator, o colegiado entendeu que, havendo omissão das partes interessadas em informar o óbito no processo, não é possível alegar prejuízo ou nulidade no ato processual. A situação analisada pelo colegiado envolveu uma execução na qual o esposo e esposa foram coexecutados após descumprirem um acordo firmado com o banco, sendo determinada penhora em um imóvel deles. No mês seguinte, o homem morreu e a esposa não comunicou nos autos o falecimento para fins de regularização processual. Quando a avaliação do bem foi feita, uma das herdeiras informou a morte do pai e, mesmo com a suspensão do processo determinada pelo juiz, não foi informado nos autos quem seria o inventariante. Foi pedido, então, por uma das herdeiras o reconhecimento de nulidade dos atos processuais após a morte do pai em razão da não regularização do polo passivo da ação de execução. O pedido foi rejeitado em primeira e segunda instâncias e reiterado no recurso especial. No STJ, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, observou que, segundo o Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo para viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio e, assim, preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. O relator destacou que o único ato processual realizado antes da regularização do polo passivo da ação executiva foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância da executada, então titular do bem, e mãe dos herdeiros, que, obviamente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Assim, a terceira turma considerou que a omissão da parte não pode ser admitida para benefício próprio, para não violar o princípio da boa-fé processual. Legenda Adriana Zanotto